Este programa tem classificação indicativa livre. A CIDADE NO BRASIL Na Semana da Criança, um alerta. A cada hora no Brasil, uma criança morre queimada, torturada ou espancada pelos próprios pais. A constatação chocante é do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. No total, 18 mil crianças são vítimas de violência doméstica por dia no país. O número representa 12% das crianças brasileiras menores de 14 anos. Mas por que esse tipo de crime ocorre justamente no ambiente onde elas deveriam sentir-se protegidas? O que leva os pais a agredir e violentar os próprios filhos? Quais os sinais de alerta emitidos pelas vítimas, principalmente no comportamento? E quais as causas e as consequências da violência infantil? Esse é o tema do Plural de hoje. Nos quatro primeiros meses desse ano, o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República registrou aumento de 70% no número de denúncias de violência infantil. No Paraná, o índice chegou a 84% com relação ao mesmo período do ano passado. Para conversar sobre o problema, o Plural de hoje recebe o psiquiatra Maurício Nasser Elke e o conselheiro tutelar de Curitiba, Luciano da Silva Inácio. Obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria de começar fazendo uma reflexão. Esses dados de aumento do número de denúncias, doutor, tem relação com uma informação maior das pessoas para denunciar? Ou existe aí também um aumento do número de casos? Existe sim, não um número de casos. Na verdade, provavelmente sempre foram as mesmas prevalências. Mas existe um trabalho ostensivo muito grande por parte das classes mesmo. Então, por exemplo, nós temos a BNEP, a Associação BNEP, que é a Associação Brasileira de Neuropsiquiatria, desenvolveu vários trabalhos aqui no Paraná, até me chamou muito a atenção essa taxa mais elevada no Paraná, porque nós fizemos um trabalho bastante grande aqui, junto ao jurídico, junto a diversas classes e disciplinas, dentro da saúde mental, da infância e adolescência. De incentivo a denúncias? Incentivo a denúncia ensinando as pessoas como identificar algumas situações, às vezes mesmo na escola. Muitas das vezes é o professor, por exemplo, que vai perceber. Muitas das vezes é o próprio professor que vai entrar em contato com o conselho tutelar. Você concorda que então há um aumento na divulgação, aí não incentiva a denúncia, é isso, Luciano? Na verdade, hoje a população está acreditando mais no fator da denúncia. Antigamente, você tinha aí um ou dois canais de denúncia. Hoje, se a gente for analisar a nível nacional, nós temos o DISC-100, temos o 181 a nível estadual e a nível municipal temos o 156. E além da rede de proteção em Curitiba, que abrange todos os equipamentos que atendem crianças e adolescentes. Então, como disse o doutor Maurício, esses profissionais, hoje também, através de capacitação da rede de proteção, conseguem aí verificar a diferença de uma criança que vem sofrendo violência intrafamiliar ou extrafamiliar e também aquela questão daquela criança que tem os problemas aí dentro da família, mas ela vai soltar lá na escola, no contraturno. Então, hoje a rede de proteção tem uma capacitação grande por parte do município para que possa identificar. No dia a dia do Conselho Tutelar, que tipo de agressão são mais comuns? Dentro do Conselho Tutelar, hoje, Curitiba tem nove sedes do Conselho Tutelar, 35% dos atendimentos é de violência física. Então, ali entra aquelas crianças que sofrem, a mãe bate com cinta, a mãe, o pai, o padrasto, queimaduras com cigarro, crianças que muitas vezes ficam amarradas em casa, por outros fatores também, até da questão da drogadição de alguns dos pais, daí a violência aflora mais. Você está há quanto tempo no Conselho Tutelar como conselheiro? Seis anos. Nesse período, Luciano, algum caso te chocou, te marcou mais na questão da agressão física de crianças? Olha, o que mais me chocou foi uma criança de quatro anos que ela foi queimada com colher pela mãe. Com colher? Colher, colher de cozinha. A mãe esquentava e pegava e colocava na pele da criança, porque a criança, obviamente, chorava de fome, a mãe usuária de droga, e a mãe ainda judiava dela, colocando aí uma colher quente no corpo. Doutor, a droga, no caso da família, é um plus a mais, no caso da agressão, quer dizer, para desencadear situações muito mais agressivas ainda e tal? Com certeza. Só o fato de uma pessoa estar usando compulsivamente drogas, ou usando drogas em si, já mostra que a pessoa já é mais impulsiva, já é uma pessoa que já tem uma dificuldade no controle dos seus impulsos. Então, nessas situações de drogadição, já vem uma pessoa ali com dificuldades em controles emocionais e controles do seu comportamento, ainda mais com o uso da droga, que é uma coisa que está tão comum, é uma doença muito comum hoje em dia, o uso de drogas, principalmente crack, se a gente pensar, que já chegou na classe média, inclusive, o crack está muito violento isso. Mas a questão, então, desses indivíduos já serem mais impulsivos pela natureza deles e pela condição ambiental propiciada para que ele se torne ainda mais impulsivo, no momento, com ou sem o efeito da droga, o indivíduo pode realmente ser mais violento. Potencializar tudo isso. Com certeza. Por exemplo, o indivíduo ainda mais numa abstinência de crack, por exemplo, ele, às vezes, toma atitudes de que ele nem lembra, ele fica tão agitado, tão nos sintomas de abstinência, que a gente chama, quando a droga não está no corpo do indivíduo, é como se o corpo e a mente do indivíduo estivessem pedindo essa droga. E aí pode desencadear uma onda de violência bem maior. E aí fica mais violência, com certeza. A coisa fica mais temperada, fica mais quente. Olha só, o Hospital Pequeno Príncipe, aqui em Curitiba, é referência no atendimento de crianças vítimas de agressão. No ano passado, a média de atendimento foi de mais de uma vítima por dia. O Hospital Pequeno Príncipe é referência no tratamento de crianças vítimas de violência infantil. Desde 2000, a instituição trabalha com uma rede de combate à violência. A iniciativa reúne o apoio da Prefeitura, do Conselho Tutelar e das delegacias especializadas. Só em 2011, o Hospital Pequeno Príncipe registrou 374 casos de violência infantil. Desses, 68% correspondem à agressão sexual, que também é acompanhada de agressão física e psicológica. O hospital atende, em média, mais de um caso por dia. Em 2011, dos 374 atendimentos, 224 foram por violência sexual. As agressões físicas são 16%. E a negligência, quando os pais responsáveis pela vítima sabem da agressão, mas se omitem, representa 14%. Os números ainda mostram que 34% são casos reincidentes, quando os maus tratos se repetem. E desses, 30% são considerados crônicos. Em estatística, de mais ou menos 90% dos casos, a agressão ocorre dentro da própria família, com membros da própria família. A violência infantil pode trazer sérios prejuízos ao desenvolvimento das crianças. Por isso, o acompanhamento psicológico é essencial. A gente trabalha muito que a criança não tem culpa de nada, que ela é vítima, que ela foi vítima de uma situação que o adulto é culpado, que ela nunca foi a que provocou nada. Sempre, geralmente, elas são encaminhadas. Raramente que a criança está tudo muito bem, ou um caso que não aconteceu nada, que ela não vá para a psicologia. Queria registrar que, durante a gravação dessa reportagem, chegou uma criança, a gente não pôde gravar, evidentemente, que uma menina de 10 anos que estava esperando a van na frente de casa, foi atacada por um desconhecido, arrastada para dentro de casa, estuprada. Ela relatou aos médicos que ela perdeu a consciência, ela não lembrava exatamente de tudo o que tinha acontecido. Tamanha tinha sido a violência. Nesse caso que a gente relata agora, não foi os pais, mas na maior parte dos casos, esses crimes ocorrem dentro de casa por parentes. O que leva, doutor, um pai que, teoricamente, deveria proteger aquela criança a agredi-la? É, essa é a grande questão, né? Mas o fato é que a proximidade dos indivíduos dentro de casa, a situação socioeconômica que a gente vive aqui nesse país ainda, né? Que está, claro, o crescimento, mas enfim, a realidade que a gente vive, tudo isso vem favorecendo, né? E principalmente transtornos mentais, né? Indivíduos com transtornos mentais têm uma impulsividade maior. Então, quando a gente vai avaliar essas pessoas, quantas perícias a gente já fez, né? E que a gente consegue detectar, então, que determinado indivíduo tinha, sofria de algum distúrbio mental, algum tipo de transtorno, alguma questão assim. Ou mesmo a perversidade mesmo, né? O indivíduo tem uma personalidade perversa, né? Um transtorno de personalidade. É a própria questão que a gente... Aí a gente já vai abordar a questão da violência sexual. A gente vai falar no próximo bloco. Isso, no próximo bloco, né? Mas isso é uma questão que também é uma mistura da personalidade do indivíduo, também com as questões externas, né? E daí, de ordem ambiental e também a questão do indivíduo em relação aos transtornos mentais. No dia a dia, Luciano, do Conselho Tutelar, quando você se depara com casos em que a criança foi agredida pelos pais, existe alguma justificativa desses pais para tentar amenizar, pelo menos, o impacto dessa violência? Na maioria das vezes, o agente agressor, ele quer pôr a culpa na criança, né? E vale lembrar de a gente dizer que a criança é a vítima. Então, aí, eles trazem aquelas desculpas que, ah, porque não me obedece, porque saiu sem pedir. Claro que a imposição de limite é uma obrigação dos pais, mas não com a violência. Que jamais você vai impor limite com violência. Aquela criança sofre a violência quando ela está ali pequena e, na fase adulta, ela vai estar também aí agredindo, porque ela vai achar que a única forma de impor limites vai ser na base da violência física. Doutor, a palmadinha pedagógica, eu não podia perder esse gancho aqui, já que a gente está falando da agressão, aquela palmadinha pode se tornar também um risco para a criança? Pode se tornar uma agressão? Veja, hoje o paradigma é não se bate em criança, né? Então, independente do que seria melhor ou não, o paradigma atual hoje, o que as pessoas pregam em relação a isso, até juridicamente falando, né? Ou seja, é legítimo ao ponto de se transformar em lei, né? Nem a palmadinha. É, porque, veja, é o paradigma atual. Se eu falasse que, ah, sim, isso seria interessante. É claro que toda criança precisa de limite, né? Mas o limite pode ser dado sem agressão física. Mesmo que seja uma palmada. O senhor acredita que possa se cuidar de uma criança mesmo sem essa famosa palmadinha? Mesmo sem a palmadinha, claro. Porque, veja, é o paradigma atual. Claro que em outras épocas da vida isso era uma coisa absolutamente normal. O valor da criança hoje tem um valor diferente, né? Veja, hoje as crianças, elas parecem que as famílias colocam elas à frente das outras questões familiares, né? Hoje a criança escolhe onde vai comer, escolhe o que se vai fazer. Ela participa muito mais das decisões, né? Participa muito mais. Mas, veja, a criança de anos atrás era uma criança que não tinha escolha nenhuma, né? Sentava, inclusive, separado da mesa da família. Hoje ela é integrada totalmente. Hoje ela é integrada e, às vezes, alguns pais com dificuldade em limites, né? Não conseguem nem seguir o que eles querem, né? Acabam seguindo as vontades das crianças, né? E isso é uma dificuldade na prática mesmo. Nós observamos no dia a dia e isso vai gerando muita confusão, né? Porque, de repente, parece uma luta pela autoridade e isso vai propiciando maiores violências dentro da família mesmo, né? A família fica enfervorosa por essas questões. Bom, no próximo bloco a gente vai conversar sobre abuso e exploração sexual de crianças. A Secretaria Estadual de Saúde registrou mais de 5 mil casos de violência infantil em todo o Paraná no ano passado. Depois do abandono e da negligência, o abuso sexual é o tipo de violência mais comum nessa faixa etária. Doutor, a violência sexual, podemos dizer, que traz em si também todas as outras violências, como a violência psicológica, a violência moral, além da violência física em si? Com certeza, né? Porque a criança que sofre a violência sexual, ela apresenta alterações importantíssimas de comportamento que muitas vezes, por exemplo, nos próprios ambulatórios e nos serviços médicos, que essas crianças são avaliadas às vezes por outros motivos, né? Por exemplo, criança que chega com comportamentos disruptivos, né? Por questões de conduta ou mesmo distúrbios de aprendizagem na escola. Crianças que estão com humor muito oscilante, muitas das vezes é por conta de situações de violência sexual. Existe algum indício que as pessoas possam ficar atentas? Por exemplo, na escola, o professor pode ficar atento a que tipo de reações ou de comportamentos que podem ser indícios de que a criança esteja sofrendo algum tipo de violência em casa? É, é importante até, acho que, tocar nesse assunto porque quando nós falamos, mesmo falando em violência sexual, o ponto da denúncia, tá? Por exemplo, o professor detectou alguma alteração lá. Então, a criança está retraída, era uma criança que vinha bem, que estava acompanhando a escola, de repente a criança muda de comportamento. Veja, criança é para ser normal, é para ter uma vida normal, né? É mais comum ter crianças não doentes do que crianças doentes. Então, de repente, a criança muda completamente o comportamento, está mais retraída, está isolada das outras crianças, está oscilando o comportamento, e de repente alguém desconfia de alguma coisa, a denúncia deve ser relacionada à violência, porque a denúncia, o indivíduo, ele não precisa especificar que tipo de violência a criança sofreu. Porque daí, veja, as próprias profissionais que vão, então, esmiossar tudo isso e detectar. Porque também seria uma situação delicada levantar uma hipótese de violência sexual onde não existiu. Quer dizer, parte do princípio que ela sofreu algum tipo de violência. Algum tipo de violência. Depois é especificado o tipo. Exatamente. No decorrer de uma investigação. Então, se eu fosse dar uma indicação assim para as pessoas, seria aquela criança que abruptamente passa a mudar o comportamento, que vinha se comportando de uma forma, de repente muda o comportamento, muda o estado de humor. Alguma situação dentro de casa tem que ser investigada, e até no ambiental, até mesmo na escola tem que ser investigado isso. Marcelo, no dia a dia de vocês, alguma dica também importante? Você que trabalha especificamente com esses casos? Geralmente também, quando a criança sofre violência por agente externo, que não é familiar, ela tende também a mudar dentro de casa. Então, isso é importante que as famílias estejam vendo o comportamento dos seus filhos dentro de casa, da mesma forma que a escola vai estar verificando, aí quando a criança muda a questão de humor, questão de comportamento, até mesmo de convivência, agressividade com os companheiros. Então, aí a família é importante também para que esteja vendo, que às vezes a criança não está sofrendo aquela violência dentro de casa, mas pode estar sofrendo pelo vizinho. Quer dizer, mas é para o dever dos pais também ficarem atentos a isso. Ficar atentos, ficar atentos. Criança com medo de ficar sozinha, criança tendo medo de escuro, criança que não tinha. Então, aí a família tem que começar a acender uma luz de alerta. E a família que observa, ou a professora na escola que observa, qual é o destino normal, digamos assim? O que deve ser feito? Qual é o caminho correto? Bom, o caminho é estar notificando os órgãos de proteção, notificando o Conselho Tutelar para que o mesmo possa estar aplicando as medidas protetivas que sejam necessárias. No caso de confirmação da violência sexual, do abuso, aí tem que ser encaminhado a autoridade e posteriormente para tratamento psicológico para que não venha afetar posteriormente a criança ou adolescente. Mas quando você tem uma suspeita só, doutor, por exemplo, é difícil, eu acho, denunciar, querendo apontar que daqui a pouco a criança sofreu algum tipo de violência. Eu acho que é complicado, difícil, inclusive, para a professora, por exemplo, que observa uma alteração de comportamento, apontar o dedo e dizer essa menina, essa criança foi vítima de algum tipo de violência. É delicado isso, não é? Com certeza. No entanto, existe um outro tipo de violência que... Eu vou dar um exemplo, você deu o exemplo da professora, mas vou dar um exemplo de violência que acontece dentro de casa. Brigas conjugais, por exemplo. Às vezes o casal não se entende, às vezes o casal, de repente, vai usar essa criança para atingir o outro. Então, não foram poucos os casos em que eu fiz periciamentos de crianças que, na verdade, não tinham sofrido violência sexual de fato, mas sofreram a violência pela acusação. Porque como que fica a mente de uma criança que, de repente, está sendo passada como vítima de uma violência sexual... Porque a mulher não se entende com o marido ou com o ex-marido mesmo, às vezes ela vai resgatar isso de muito tempo atrás. Quer dizer, cria-se até uma culpa na criança. Exatamente. Então, de repente, isso também é uma situação de violência. Mas o fato é que instaurou-se o clima, já está instaurada a situação da violência. Então, aos profissionais e aos órgãos competentes, cabe, então, a forma menos violenta de lidar com a situação e mais efetiva. Que deixam menos sequelas também, né, para essa criança. E essa criança, ela precisa ter a noção de que a justiça foi feita. Porque se nada for feito, como que vai ficar a mente de uma criança que foi violentada realmente, daí no caso, e que anos vão se passar e nada foi feito em relação a ela. Não houve o corte da situação. Como que vai ficar o julgamento da criança no seu futuro em relação ao que é certo, ao que é errado. Por isso que muitos casos de pessoas que têm parafilias, ou seja, distúrbios de ordem sexual, como pedofilia, pederastia, né, muitos casos desses foram crianças que foram violentadas. Por quê? Porque, de certa forma, a justiça, entre aspas, não foi feita, né. E acabam desenvolvendo esse tipo de problema. E acabam desenvolvendo. É muito possível que isso possa acontecer. Existem situações em que, por exemplo, a mãe, no caso de um pai que abusa sexualmente da filha, a mãe negligencia isso? A mãe esconde de si própria, talvez, essa situação para não enfrentá-la? Ou por vergonha? Ou porque o marido é quem mantém a casa? Isso também é comum, Luciano? É comum, devido a muitas mulheres serem submissas. Elas não vão denunciar o autor da agressão porque, ah, ele é o provedor do lar, ele é que sustenta a casa, ele é quem paga as contas. E daí, infelizmente, quem acaba pagando a conta da violência sexual é a criança. Então, infelizmente, o grande número de denúncias, quando acontece, são por terceiros. Quando, dentro do domicílio, por mais que, às vezes, a companheira lá, a mãe, sabe que a criança vem sofrendo a violência, ela não denuncia e a criança acaba contando para uma amiga, ou contando na escola, ou contando no CRAS, no CREAS, ou, às vezes, até mesmo a própria criança tem denunciado no DISC-100, no 156. Já tivemos casos da própria criança ir ao conselho tutelar, pedir ajuda de vizinhos, ir ao conselho tutelar e denunciar que estava sofrendo violência e que a mãe sabia e não tomou providência. Quer dizer, parte disso é um momento de desespero, até então. Nesse caso que você está contando, a criança é o mais saudável de todos. Exatamente. Porque, veja, essa mulher que não fez a denúncia, que não se manifestou e não fez nada, ela está causando uma violência enorme. Até acredito que talvez maior que outro tipo de violência. Por quê? Porque a mãe não está protegendo a sua criança, nesse caso. A internet, que tanto ajuda a aproximar as pessoas, também facilita a ação de pedófilos. Nós conversamos com o responsável pela Delegacia de Cybercrimes de Curitiba, delegado Demetrios Gonzaga de Oliveira. Veja o que ele diz sobre o papel dos pais em controlar o que os filhos fazem na rede. O pedófilo, ele pode ser encontrado dentro das mais variadas faixas etárias, não tem cor, não tem idade, não tem sexo, absolutamente nada. Que tipo de informações as crianças podem colocar na rede e que facilitaria o acesso desses criminosos? É um grande risco que nós observamos quando as comunidades de relacionamento aparecem ricas em informações acerca do cotidiano, dos locais onde estudam, os locais que frequentam, os bens da família, o endereço, telefones. Todos esses dados, evidentemente, servem para os criminosos que ficam garimpando informações diariamente, se servirem e tentarem se aproximar dessas crianças e desses adolescentes. Fizemos um levantamento e acabamos descobrindo que cerca de 80% das crianças tinham computadores nos quartos. Dessas, 50% faziam conexões durante a madrugada, esperando que os pais fossem dormir para depois se conectarem. E pelo menos 5% desse último volume era, digamos assim, abordado durante a madrugada por pessoas estranhas que tentavam estabelecer contato e pedir para que essas crianças ou adolescentes ativassem as webcams. Além desse contato pela internet, é comum que os pedófilos que iniciam relacionamentos pela internet consigam chegar até as crianças e encontrar pessoalmente? Sim, eu diria que eles contam com uma grande facilidade na medida em que essas informações pessoais de localização, de locais de frequência, de estudo, de trabalho, muitas vezes de lazer, são anunciadas. Hoje, por exemplo, é muito comum os jovens anunciarem que vão se encontrar em uma determinada balada no final de semana. E nós já sabemos que as quadrilhas de sequestradores que garimpam informações na internet fazem buscas atrás desse tipo de informações. Então, muitas vezes, quando eles comparecem nessas baladas no final de semana, o sequestrador ou a quadrilha de sequestradores já pode estar infiltrada lá dentro daquele ambiente para acompanhar, detectar, identificar e sair acompanhando, inclusive, os jovens a partir dali. O delegado faz um alerta bem importante a respeito da internet. O Conselho já atendeu casos semelhantes a esse de crianças que foram cooptadas pela internet, Luciano? Já, já houve atendimento. E o ano passado foi um ano que teve o maior número de situações dentro do Conselho Tutelar de Curitiba. Ligados à internet? Ligados à internet, a crimes cibernéticos. Normalmente, essas crianças ou adolescentes, vamos falar de adolescentes também, são cooptadas para um encontro casual ou é para exploração sexual? Alguns casos para encontros casuais e, na maioria deles, para exploração sexual comercial. A gente tem casos grandes aqui em Curitiba, ou uma série de casos ligados à exploração sexual de adolescentes? Sim, sem dúvida. Curitiba, no ano passado, atendeu cerca de 2.800 situações de violência sexual com conotação de exploração comercial. Na SIC, na cidade industrial, que é onde você atua, existe bastante transportadoras naquela região. Isso, de certa forma, facilita também, Luciano, você acha? Então, pensando nessa situação das transportadoras, a gente desenvolveu um trabalho com o CREAS, lá da Fundação de Ação Social, junto com as transportadoras, um trabalho da mão amiga e a corrente do bem nas estradas, fazendo palestras e também trazendo os caminhoneiros para estar apoiando a gente no enfrentamento à exploração sexual. No mês de fevereiro, tivemos uma grande manifestação na semana do Carnaval, onde contamos com a presença de 18 das 26 transportadoras da nossa região. 18 estavam participando, junto do Conselho Tribunal, de um evento de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes no Carnaval. Doutor, crianças e adolescentes também vítimas de exploração sexual, ou mesmo de abuso por parte de pais ou de terceiros, que tipo de consequências isso pode ter para o futuro, digamos, de uma criança? É, isso com certeza atrasa todo o desenvolvimento emocional, né? Porque, paralelamente ao desenvolvimento emocional da criança, tem-se o desenvolvimento cognitivo, né? E um influencia o outro, né? De repente, com essas interrupções violentas na vida e no andar do desenvolvimento, como essas situações traumáticas, né? Pode realmente atrasar o desenvolvimento emocional da criança, por muitas vezes atrasar, inclusive, o desenvolvimento cognitivo. É a criança que vai, passa por processos de, para de aprender, né? Começa com dificuldades na escola, graves, né? Então, veja, passando na mão de profissionais que, às vezes, não vão inabilidosos, às vezes, podem passar por cima dessas situações, não dar o correto diagnóstico e, de repente, fazer uma outra violência contra a criança, tratar de alguma outra situação, entende? Mas, por isso que o profissional tem que estar muito atento a essas situações para tentar recuperar, e é possível recuperar essa criança. Mas meninos, por exemplo, que são abusados na infância, podem tornar-se abusadores na fase adulta? Existe algum índice relacionado a essas duas situações? Pode, pode. Tem, sim, uma ligação, sim. Crianças que sofreram violências, né? Você está me dizendo, de ordem sexual, né? Pode, sim. E, veja, o que vai determinar isso é qual senso e grau de senso de justiça foi instaurado no momento em que se detectou isso, né? De repente, essa criança estava no seu leito familiar e nada foi feito e a mãe foi conivente com a situação, hipoteticamente, né? De repente, então, essa criança, que senso de justiça ela vai ter? Ela vai ter uma tendência à repetição do comportamento. E como tratar uma criança que é vítima de abuso? Ela precisa de uma abordagem psicológica, tá? E precisa de uma avaliação médica, porque muitas vezes, e toda a rede de proteção, é claro, né? A primeira coisa que se faz é tirar essa criança... Daquele universo. ...daquele ambiente familiar, né? A primeira coisa que se faz, depois nós vamos estudar, então, em equipe, porque é um trabalho multidisciplinar, né? Mas o estrago foi feito, o que se trabalha é para minimizar esses reflexos? Ou é possível ter uma criança adulta sem nenhum tipo de problemas que ela traga em função dessa situação? Não, é possível, desde que o tratamento adequado seja dado, né? Que a criança possa elaborar recursos internos, né? Com o passar da terapia e tal, em que ela possa, inclusive, lidar com essas situações de uma maneira dicotomizada, que ela possa separar isso das outras questões da vida dela, né? Então, se nada é feito, né? Se o senso de justiça não é instaurado, não se tira essa criança desse ambiente, então, eu acho que essa criança vai sofrer uma violência muito grande no sentido da dessocialização. Ela vai ficar deslocada em relação aos demais. E existe possibilidade de, se nada for feito e ela permanecer nesse ambiente, de ela passar a considerar isso como algo normal? Exatamente. Eu já atendi casos, por exemplo, de crianças que sofreram a violência sexual dentro dos seus lares e eu tive uma menina uma vez no nosso ambulatório, em que ela engravidou do pai, né? E ela, no ambulatório, ela dizia para o residente, né? Ela falava, olha, eu gosto, eu gosto de viver com o meu pai, eu não quero que vocês me tirem de lá, né? E a menina já com 16 anos, com o filho já, né? Do pai, né? E dizendo que ela gostava. Então, veja... Quer dizer, de certa forma, ela aprendeu como se aquilo fosse algo natural, normal. Claro. De repente, veja, esse casal, esse pai, nesse caso, por exemplo, eles tinham o ato sexual na frente da criança. Já iniciaram com uma situação de violência com a criança já praticamente muito pequena. E, de repente, aquilo ali, a criança também vai tendo excitação, ela vai enxergando aquela situação, ela vai ficando curiosa em relação à situação, né? E, de repente, ela vai sendo seduzida pela situação. Muitos abusadores, ou seja, muitos perversos, eles seduzem as suas vítimas, né? Não são a maioria das vezes... Por exemplo, quando chegam casos que a criança é agredida, e como esse caso que você contou, do estupro, né? Sim. É uma situação, mas a situação familiar dentro de casa, muitas das vezes, a criança é extremamente australizada pelo violentador, né? Pelo abusador. Sim. Ou ela é seduzida, que também é uma forma de violência. Sim, até porque ela não sabe exatamente do que se trata, né? Dependendo da idade da criança, ela não tem nem como ter noção exatamente do que está acontecendo. Exato. E daí, a criança é seduzida até para que não conte aos outros. Existe todo um... Um ritual, aí. Um ritual. Isso, o perverso, né? Então, claro, esse indivíduo é um psicopata, né? Ele tem que estar na cadeia. Com certeza. Será que uma criança que ajuda os pais no comércio está sendo submetida ao trabalho infantil? A gente fala sobre isso no próximo bloco. O último censo do IBGE revelou que o índice de trabalho infantil caiu 13% no Brasil, na faixa etária entre 10 e 17 anos. Mas, justamente na faixa etária mais crítica, entre 10 e 13 anos, houve aumento de 1,56%. E o Paraná, de acordo com os dados, contribuiu para esse índice negativo. Doutor, por que essa idade entre 10 e 13 anos é uma idade crítica, uma idade perigosa para crianças iniciarem no mercado de trabalho, mesmo sendo ilegal? É, veja, é uma idade em que a criança está mudando da sua fase de desenvolvimento mental para um período de maior abstração do pensamento, né? Então, é um momento que ainda a criança está vulnerável, mais vulnerável, às pessoas, às outras pessoas, né? Aos seus pais e a outras pessoas que poderiam induzir alguma situação. É a criança que ainda está se espelhando nos demais, né? A criança com o adolescente já, que está numa idade um pouco mais avançada, ela já tem um senso mais abstrato do que é certo, do que é errado. Muitas vezes, ela já está conhecendo os seus próprios direitos. Mas, muitas vezes, também, eu acredito que essa prevalência que você citou, ela seja influenciada pela informalidade da situação também, né? Eu acredito que, eu tenho minhas dúvidas se realmente diminuiu, né? Mas eu acho que talvez tenha aumentado o outro, ou essas crianças estão, essas adolescentes estão muito informais, né? Nessa questão de trabalho mesmo. Mas a questão das crianças menores, entre 10 e 13 anos, elas ainda estão num período, num operatório que ainda não está tão formalizado, nós chamamos dessa maneira. Ela está ainda num período em que ela está imitando muito as outras pessoas. Ela está se espelhando nas demais. Ela se torna mais vulnerável aos outros, né? Então, é a criança, principalmente, voltando até um pouquinho no bloco passado, se sofrer alguma situação de violência, tem que ser feita a justiça. Porque é nesse período que a criança mais adquire o senso de justiça para a sua vida, né? Nesse período entre 8 e 12 anos de idade, mais ou menos, é um período em que a criança está se agarrando nas questões de justiça, né? Do mundo. Então, como que fica a questão de justiça se a criança está sendo explorada, né? No Conselho do Teu Lá, denúncias de trabalho infantil são frequentes também, Luciano? A gente recebe as denúncias, a maioria delas vem pelo DISC-100, porque as pessoas não denunciam diretamente ao Conselho Tutelar. Então, elas acabam denunciando ao DISC-100 e a gente vai fazer as averiguações das situações. E, na maioria das vezes, quando há denúncia de trabalho infantil, 95% das denúncias, elas são verdadeiras. A criança está lá em situação, deixando de ir para a escola e fazendo, às vezes, trabalhos insalubres, trabalhos perigosos para a idade delas. Então, é complicado. Bom, será que ajudar a mãe a lavar a louça é trabalho infantil? E dar uma força para o pai lá na mercearia é crime? Para entender o que configura exatamente o trabalho infantil, a repórter Esther Atanasio conversou com a entidade que tem o dever de fiscalizar e penalizar os infratores. Crianças que trabalham com os pais para ajudar na renda familiar, será que esse tipo de atividade também inclui exploração de trabalho infantil? Para entender melhor os limites da lei sobre esse assunto, nós vamos conversar com a doutora Cristiane Lopes, procuradora do Ministério Público do Paraná. Doutora, o que caracteriza trabalho infantil? Será que se eu pedir para o meu filho me ajudar a lavar a louça, eu vou estar submetendo ele a trabalho infantil? A resposta é claro que não. Porque para ser trabalho tem que haver algum proveito econômico. E aquelas tarefas que as crianças realizam para ajudar as suas mães e seus pais dentro do âmbito familiar são exercidas em um regime de cooperação, de colaboração mútua, que é inerente à família. Então, é muito correto arrumar a cama, é muito correto lavar a louça. Agora, já não é correto quebrar o coco que a mãe usa para vender para um terceiro e daí tirar o seu sustento. Porque daí a criança, mesmo dentro da sua casa, vai estar participando de uma atividade que é econômica, muito embora exercida pela sua própria mãe ou pelo seu próprio pai. As pessoas que se beneficiam da prestação desse serviço economicamente e, principalmente, o elo final da cadeia produtiva é aquele ao qual o Ministério Público do Trabalho vai perseguir para que essa situação mude. onde eu quero chegar, novamente, usando o exemplo do quebrador de coco, quem compra o coco que a mãe do menino quebra com o auxílio desse menino? Quem compra esse coco tem responsabilidade, na medida em que ele paga tão pouco pelo coco e ele não dá uma estrutura para que essa mulher ou esse homem venha quebrar o coco na empresa, que deveria existir, mas que não existe, né? Que, então, ele acaba fazendo com que crianças que estão em situação de desproteção acabe se incorporando ao processo produtivo. É, o trabalho é permitido a partir dos 16 anos, entre 14 e 16, como menor aprendiz. Mas, doutor, crianças com idade inferior a 14 anos, o trabalho, de repente, com os pais, ajudando o pai na mercearia, como a gente falou, ou ajudando, inclusive, a cortar o coco, como ela comentou, não dá, também, um senso de responsabilidade para essa criança, mesmo que ela possa ter os seus horários para estudar, para brincar? O trabalho, de certa forma, também não vem agregar valor em circunstâncias normais, vamos colocar assim? É, é claro, eu acredito nisso, acredito que sim, mas eu entendi o que a doutora, a procuradora, ela explicou o seguinte, que por uma questão de paradigma e de controle maior dessa situação da exploração infantil, não se aceitam esses tipos de atuação das crianças, por uma questão de controle da situação exploratória. Mas, quando ela cita que a criança poderia estar ajudando a lavar louça, ajudando em casa, com alguma coisa, a criança precisa se sentir útil, até mesmo nessa faixa etária, que até mesmo... Há quase 13 anos, é? Isso, porque é ali que ela vai estabelecer o senso de justiça dela, em relação a ela e ao mundo. Então, se é justo ela ajudar em casa, é justo também ela ajudar outras pessoas. Então, eu concordo que não teria nenhum problema dentro de um espectro bastante saudável, de um ambiente familiar saudável. Mas, hoje, se nós formos observar, eu até queria fazer um relato aqui de uma situação de violência em relação a isso que acontece muito comumente e nós vemos no nosso ambulatório. São mães, por exemplo, pais, que levam as crianças, por exemplo, para tratamentos e, às vezes, eles induzem quase que a criança a ter uma doença por conta de receber um benefício. Quer dizer, utilizam a criança para isso. Utilizam a criança para isso. Então, veja, é uma outra forma de exploração. É uma outra forma de violência, né? E não são poucos casos, são muitos casos. Porque daí você vai fazer uma análise familiar, de repente você vê que a mãe está recebendo benefício por causa de algum motivo. O pai já recebe um outro benefício e a família vive disso. De benefícios. De benefícios. E usando a criança. E usando a criança para ganhar mais benefícios, né? Então, é uma situação bastante delicada e eu acho que a questão da justiça delinear através de legislações, regulamentações, dessa maneira, não que seria uma forma ideal, mas uma forma mais controlada no sentido de, pelo menos, algumas crianças não serem exploradas. Porque essas leis eu acredito que são utilizadas para dentro das situações judiciárias, né? Luciano, no Conselho Tutelar você se depara com casos em que a criança é utilizada para ganhar dinheiro? Ou seja, ela basicamente mantém a família com aquele trabalho? Ou normalmente ela auxilia os pais para ganhar esse dinheiro? Geralmente, os que a gente atende, eles auxiliam os pais para o custeio da família. Nós temos aí muitos casos aí que o Conselho recebeu notificações de adolescentes que estavam trabalhando em sinaleiros como aquelas estátuas humanas, né? Meninos aí de 12, 13 anos que estavam aí pintando seus corpos com aquelas tintas alumínio para fazer aí estátua humana, para poder arrecadar o dinheiro para ajudar no sustento familiar. Mas nesse caso, os pais sabem também? Sabiam que elas estavam atuando dessa forma? Na maioria das vezes, sim. E daí os pais entram, são responsabilizados? São responsabilizados. O que acontece, por exemplo, com um pai que sabe que o filho está, digamos, ganhando dinheiro no semáforo, vendendo bala ou pedindo? Qual é a responsabilidade desse pai? Na verdade, esse pai vai responder por abandono material, por abandono intelectual e também por exploração do trabalho infantil. Por que o abandono material? Porque aquele menino deveria estar recebendo sustento por parte do pai, o pai e a mãe deveriam estar trabalhando para suprir essa criança, esse adolescente e coloca o mesmo para que ele seja também aí um membro da família que esteja aí suprindo as necessidades da família. e intelectual por quê? Na maioria das vezes, esses adolescentes estão fora da escola. Exatamente. Então, ele vai responder aí pelo artigo 131 do Código Penal, que é o crime de abandono. A gente está chegando ao fim do programa, mas eu queria aproveitar, já que você estava com a palavra, que se desse uma mensagem para as pessoas ou para denunciar de que forma que as pessoas podem agir quando se deparar com uma situação dos temas que nós citamos de agressão, de abuso sexual, de exploração sexual e de trabalho infantil. Então, os canais aí para denúncia e as denúncias, elas têm que chegar ao Conselho Tutelar, independente de que sejam tomadas outras medidas. O artigo 13 do Estatuto da Criança e Adolescente deixa bem claro que toda violência ou suspeita deve ser comunicado ao Conselho Tutelar. As portas de entradas a nível nacional diz que 100, 181 e também o 156 em Curitiba ou em qualquer uma das sedes do Conselho Tutelar em Curitiba ou onde você estiver. Doutor, o senhor que conhece, conversa com crianças que foram vítimas, com abusadores também no seu consultório, o que falar para as famílias que estão nos assistindo a prestarem mais atenção em itens ou indícios importantes aí que possam até relatar, denunciar, ajudar uma criança? É que sempre busquem ajuda profissional. Mas se houve suspeita, se existia suspeita de alguma questão de violência, que seja feita a denúncia. O pessoal está aí para ajudar e está aí para averiguar e fazer o link com os profissionais de maneira adequada. Infelizmente, nós, por exemplo, psiquiatras infantis aqui em Curitiba, existem o quê? Acho que 13 ou 14 ou 15 não existem. Então, vejam, são os outros profissionais que acabam atendendo. É uma falha grande no sistema de saúde também em geral. E no sistema de educação também, porque essas crianças não podiam estar fora da escola, não podiam estar tempo livre. Elas tinham que ter todo um programa integral, desde de manhã até de tarde, para ela ficar na escola. Mas, às vezes, as mães preferem até... As mães, a GT fala mães, mas estou dizendo que os pais preferem que a criança nem fique. E também, às vezes, esses pais também são vítimas da situação toda. Também são pessoas, às vezes, que não têm condições, não têm instrução. Então, nós estamos aqui para instruir. O papel dos profissionais, dos médicos, dos psicólogos, dos assistentes sociais é de instrução. É um papel... São papéis, assim, que... Veja, é para ajudar. Então, é claro que o direcionamento disso, todo mundo tem que estar ciente de onde isso tem que ir. Mas, a partir do momento que existe a suspeita da violência, então, procurem. Procurem os profissionais que a gente está aí para ajudar. Doutor, obrigado pela sua participação. Luciano, também, muito obrigado pela participação aqui, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. O plural termina aqui, mas você pode assistir a esse e outros programas na página da UFPR TV no Facebook e no nosso canal no YouTube. A gente volta na próxima semana. Fique agora com um vídeo que faz parte da campanha contra a violência infantil. Lembre-se, você pode ajudar a combater esse tipo de crime. Tchau. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa. Atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí